Vejam só que ironia. É como se eu estivesse por fora do movimento da vida. A vida rodando por aí, feito roda gigante, com todo mundo dentro. E eu aqui. Parada. Parada, pateta, ridícula. Como se eu tivesse desaprendido a linguagem dos outros. Essa merda que vocês usam para se comunicar. Eu fico sempre do lado de fora. Sem saber a palavra certa. Sem conseguir adivinhar. Louca de vontade de estar lá. Rodando junto nessa roda idiota. Essa roda você não vê? Está rodando por aí. Aqui mesmo. Olha, irmão. Um dia você irá compreender que não existe uma pessoa completamente mala e nem uma pessoa completamente boa. Um dia você verá que somos apenas humanos e sofrerás muito, viu? Quando resolver dizer só aquilo que pensas e a fazer só aquilo que gostas. Aí sim. Todos te virarão as costas e o acharão mal por não quereres fazer parte da serrada deles. Compreendendo. Venha fazer parte da minha turma. Mas não se iluda. É só aparência. Pois a turma, como você vê, não existe. E nem nós existimos como aqui estamos. Somos partes do corpo de um só palhaço. Venha. Cante, coma e beba à vontade. Tudo de mentirinha, é claro. Quando o ano novo chegar, nós vamos nos beijar, nos abraçarmos e fingimos sermos amigos para sempre. Entretanto, não olho nos olhos de ninguém, viu? Isso é terminantemente proibido. Divirta-se. Ou finja estar se divertindo. Vai dar o mesmo para nós que nós somos capazes de distinguir a felicidade real, se é que ele existe da que realmente aparenta ser. Essa última. Essa última é a que nos interessa. É de noite. E como sempre eu estou em casa e sozinha, esperando por alguém que eu nem sei se vai chegar. provávelmente. Se alguém me amasse um pouco, eu não estaria aqui agora, sozinha, longe de mim e do mundo. Eu ando angustiada demais ultimamente. A palavra é antiga essa, não. A velha angústia. É que eu tenho uma coisa apertada aqui no peito. Uma sede, um peso, um sufoco. Saco. Eu só queria ela ser feliz. Veja só. Que coisa mais individualista, elitista e capitalista. Eu só queria ela ser feliz. Casada, gorda, alienada, e completamente feliz. Deixar você passar dos 30, não casar, nem ter esses monstros, que algumas pessoas chamam de filhos, casa própria, nem porra nenhuma. acordar no meio da tarde de ressaca, e olhar a sua cara arrebentada no espelho do banheiro. sozinha em casa, sozinha na cidade, sozinha no mundo. vai doer tanto. vai doer tanto. sozinha no peito, e agora eu faço o que? não se preocupa. depois eu vou sair, tomo banho frio, tomo leite quente com mel de eucalipto, depois eu deito, depois eu durmo, depois eu acordo, e vou passar uma semana a banchar e a arroz integral. Absolutamente pura, absolutamente limpa, absolutamente santa. Claro que depois eu vou sair, tomar um pop, fumar maconha, bater no carro parado na esquina, voltar pra casa às quatro da manhã, pegar no telefone, ligar pra CVV, alugar a cabeça de um panaca qualquer, e ficar me namorando até o sal nascer. Futilidade sempre foi matéria de salvação. Convenhamos, é muito moderno, muito lindo. por isso que eu viro a mesa, chamo uma ro ro e parto pra outra. Eu não vou tomar nenhuma medida drástica, a não se continuar. Tem coisa mais autodestrutiva do que insistir sem fé nenhuma? eu sinto um desprezo profundo pela nossa dor mediana, pelas nossas rejeições amorosas, as nossas tentativas inúteis, mas tão sinceras de acertar. De fazer as coisas do melhor jeito. Chega uma hora que você é obrigado a escolher a vida e ninguém vem te perguntar se você sabe o que isso significa. de repente eu me viaduta e de mãos vazias, sem sequer um eletrodoméstico pra satisfazer qualquer uma dessas pessoas que vivem nos exigindo realizações o tempo todo. eu tenho uma sensação meio de amargura, de fracasso. Você não entende? Como se eu tivesse a obrigação de ter sido ou de ter tentado ser outra pessoa. Eu quero ter o direito de ser eu mesma. de não ser bela, de não ser elegante, de não ser corajosa. Ser apenas isto. uma pessoa com momentos de esplendor e noite. Apenas uma pessoa falível e carente. nada no mundo é pior do que ser comum. Eu não sei quem foi que fez o mundo assim. Horrível às vezes. na vida daquela coisa escura no coração. Eu tenho vontade de chorar. Chorar muito sei que ninguém me veja. Eu tô muito feia. Eu tô muito velha. Eu tô muito magra e eu nem sei pra que que eu estou emagrecendo. eu não tinha esses vincos em torno da boca. Eu não tinha essas manchas em torno dos olhos. Eu não tinha esse jeito de... Se prepara para a sua juventude. E para todos aqueles rapazes, ciscando ao seu redor. Dá um beijo nela que nem deve mais se lembrar de mim. E a quem perguntar para mim? Ah. Diga que eu estou um tanto assim... enfrentativa. Não. Porque eu ultimamente eu rio de tudo. não que seja uma forma de fugir. Mas é que rindo eu vejo as coisas por um prisma melhor. E eu penso sempre quando não há remédio. A melhor saída é o deboche. o máximo que eu pediria a Deus se eu acreditasse nele... Olha que eu acredito. Seria não permitir jamais que eu saísse de si mesma. E nem avançasse, além do que descuidada, já avançava. A solidão às vezes é tão nítida como uma companhia. Eu vou me adequando, eu vou me amoldando. Nem sempre ela é ruim, viu? Às vezes ela é bem mansinha. Ela repete sempre no meu ouvido. Sossega. O amor não é para o teu bico. Afinal, ninguém tem a obrigação de satisfazer os teus desejos. Isso porque você supõe que os teus desejos sejam absolutos. Foda-se os teus desejos. Nós, animais que pensamos somos os piores dos piores. planejamos a fuga, a dor, a tortura, a diversão. Somos os únicos animais que sabemos que vamos morrer e continuamos pagando aluguel dentro da roda como se ela fosse eterna. agora. Agora eu me sinto uma bolha de arame farbada. Tenho impulsos. Tipo tesão. você compreende o que eu me tornei? Eu não fui feita assim. Às vezes é tão difícil ser uma pessoa. que eu fui feita? Eu não fui feita assim. Desculpa. Obrigado. Mas eu sobrevivo a mim mesma, quando cruzando as portas e corredores que me erram a ruas intermináveis, eu imagino sempre que eu sou invisível para o que passa. Caminho severa, olhos baixos, para que a minha dor não transpareça. Será que você sabe como é se manter assim? Totalmente em branco. Disponível para a procura. Aí eu percebo que as coisas começam a ficar longe. Tudo fica longe. E eu espero. Uma carta, um telefonel. Eu espero. Aí eu começo a pensar, eu penso muito. Meu limite é grande, mas eu estou cansada. Eu estou muito cansada. Não me olha desse jeito. Dói. Dói mais que tudo ver os outros me olhando de cima. Constatando a minha fraqueza, a nossa inferioridade. Eu quero que me olhe do mesmo plano. Se você quer fazer algum comentário com seu companheiro ao lado, que você diga. Lembra? Uma vez eu também te esperei assim. E você não vinha. Não vinha nunca. Eu fumava. Eu bebia. Eu esperava. E você não aparecia. E você não aparecia. Meu Deus. Como eu esperei você naquele dia. Você que me sorria. Que me abriu os braços. Que passava a mão pela minha cara marcada. Por entre os. Da minha cabeça confusa. Que me olhava no olho. E me permitia mergulhar no fundo quente da curva do seu ombro. Eu mergulhava naquele cheiro que eu não defino. Você cobria com a sua boca. Os meus ouvidos. Entupidos de buzinas. Versos interrompidos. Versos interrompidos. Como é que alguém pode gostar limpo no meio dessa sujeira toda? Como chamar essa meia dúzia de toques. Aterrorizadas pela possibilidade da peste. Amor? Amor certamente que não. O vírus caminha em nossa veia companheira. Você é meu companheira. Quero beijar não, bom. Só dizer que eu gosto de você assim. De graça. Amor grátis. Deixa a vida te lavrar a cara e a gente conversa. Ainda outra vez trocarão teus seios. Lamberão teus pelos. Provarão teu gosto. E mais outra, e mais outra, e mais outra vez ainda. Até esqueceres faces, nomes, cheiros. Você já sentiu aquele cheiro molhado que as pessoas tem na vinilha quando tiram a roupa? Sexo é na cabeça. Você não consegue nunca. Sexo é só na imaginação. Você goza com aquilo que você imagina que te dá o gozo. Não com uma pessoa real, entendeu? Você goza sempre com o que tá na sua cabeça. Não com quem tá na sua cama. Sexo é mentira. Sexo é loucura. Sexo é sozinho. a corda... Não sei se é você quem escolhe. Olha bem pra mim Eu tenho cara de que escolheu alguma coisa na vida? Quando eu dei por mim Tava todo mundo a mil Rodando no seu lugarzinho seguro Menos eu Menos eu Quem roda na roda fica contente Quem não roda se fode Que nem eu Você acha que eu pareço muito fodida? Um pouco eu sei Mas fala a verdade Muito Falsa Eu tenho umas amigas assim fodidas que nem você, viu? Eu não gosto de andar com elas É gente da minha idade Mesmo tipo de problema Que nem espelho Eu olho pra cara fodida delas E tá lá escrita e escarrada Minha própria cara fodida Algumas rodam Mas rodam fodidamente Não rodam que nem você Quem é você Quem é você pra dizer que eu não dei certo? Por acaso você deu? Olha dentro do meu olho E me responda Você se sente feliz? Você tem esperanças? Eu não Eu cruamente não Quando eu olho pra mim mesmo Eu não gosto do que eu vejo Mas quando eu olho pra você Os amigos desaparecem no momento exato Em que você precisa deles O mundo te machuca, viu? As pessoas vão te porrar na fila Nas esquinas Dentro dos ônibus Tudo vai gritar na sua cara De que você não vale absolutamente nada Quem é você? Quem sou eu? Você é apenas que navegamos No mesmo barco furado E o nosso rumo é desconhecido Você tem o seu jeito de tentar Ah, eu tenho os meus Eu não te peço que acredite em mim, viu? Porque eu também não acredito em você Quem Entre todos vocês que estão aqui Levantará daí E passará a mão no meu cabelo Quem cantará um acalanto Pra minha insônia Como é que eu posso acreditar Outra vez no ser humano? Existem pessoas que nascem para serem sós A vida toda A vida toda Séculos que eu não recebo flores Séculos que eu não recebo uma flor Duas Mas eu espero Eu espero um monte de coisas O meu limite é grande O meu limite é muito grande O meu limite é tão grande Que eu nem sei Ninguém sabe Nenhuma flor Nenhum telefonema O meu limite deve ser mesmo enorme Afinal Eu faço tudo Eu engulo um monte de coisas Eu Eu devo ser fantástica É Fantástica Fantástica As vezes O que nos faz perder pessoas Coisas E etc É a fatalidade da evolução humana Nunca queremos pôr Nunca dizemos Pronto Agora eu sou realmente feliz Agora eu paro para pensar Se essa felicidade Ela é assim passiva E se mora no amanhã Talvez a felicidade seja um árduo trabalho de formiga Talvez seja aquele momento em que um pensamento e outro Talvez seja tão simples Que nós simplesmente não admitimos Que seja só isso Mas eu andei pensando sobre o amor A palavra sagrada De fato O dia era a única coisa agradável por ali Pois ele estava em São Antônio Com uma perspectiva um pouco mais agradável Nem mesmo o belo sorriso da comissária de bordo Serviu para animá-lo Após guardar sua mala de couro E sua pasta executiva no compartimento Acima dos assentos da primeira classe Limitou-se apenas a sentir para ela E a se sentar O problema Era que não estava nem um pouco otimista Com o que o aguardava em São Antônio O que mais me deteve do que eu pensei Foi o seguinte A perda do amor é igual a perda da morte Só que dói mais Quando você perde alguém que você ama Você se dói inteira Mas a morte é inevitável E portanto Normal Agora Quando você perde alguém que você ama E esse amor Essa pessoa Continua viva Há então uma morte anormal Quisera eu ser uma dama nobre e rica Para te encarcerar na torre do meu castelo E te poupar desse encontro inevitável com a morte Cara a cara com ela Você já esteve? O mais triste É que tem uma coisa que não está mais ali Você olha 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 E a pessoa vai ficar ali parada Que nem uma cadeira Um prato vazio Uma coisa sem nada dentro É assim que a gente fica quando morre Viu? E você? Já descobriu que um dia você vai morrer? Quando isso acontecer Os seus amigos vão chorar Vão se lamentar Vão se lamentar E depois vão dormir Com o tempo vão esquecer o número do seu telefone Vão sentir uma saudade de você Até você se tornar uma lembrança menos sofrível As dores diminuem É injusto E é só porque as coisas são como são Que nós conseguimos continuar a viver Você compreende o nosso estado De absoluto desamparo no mundo? O que pira a gente Vocês sabem É que a morte está viva Eu tenho medo de não morrer E viver para sempre nesse inferno Querer alguém Sempre quando eu lia Ou ouvia essa palavra Eu torci o nariz para ela Me parecia impossível Querer alguém Que droga é essa? Quer dizer que você está mesmo apaixonado por mim? Ah Paixão deve ser coisa calada Centrada E discreta Porque se você começa a espalhar os sete ventos Crau Dá errado Isso porque ao contar Nós temos a tendência a digamos E bonitar a coisa Apaixonando-se mais pelo supor apaixonado Do que pela própria paixão Eu não sei E as mais nobres paixões São também as mais cadelas Iguais aquelas que enlouqueceram a DLH Levaram o Oscar Ou fizeram a divina Bela Fisher Ser queimada na fogueira Por não ser uma funcionária pública exemplar E você deve saber que quando você está apaixonada fica-se cega Até porque Você não pode invadir uma pessoa E sair impunilhante Eu havia me apaixonado primeiro Pelas tuas mãos As tuas mãos me chamaram Me abriram portas Eu segui Eu queria ficar com você Tomar conta de cada batida do seu coração De cada respiração do seu peito Eu adorava ouvir o barulho de cada engrenagem do seu corpo Se é uma ovelha no dar de você Uma bolsa Aonde você guardaria os teus segredos Eu havia guardado o cheiro do teu corpo Nos pelos do meu braço Agora só se vê um braço novo Deserto Por que que você parou de me ver Se eu podia te tocar e sentir suas lágrimas? O que me tornou invisível para você? Não éramos mais da mesma idade Da mesma vida E nem da mesma época Finalmente eu fui abandonado Sem você eu deixei de existir E continuei existindo Eu gritei o seu nome Até ficar sem voz Até ficar sem fôlego E até ficar sem mim Não havia saídas Sombras e paredes Medo e solidão Eu Comigo Sabe Hoje eu me pergunto De onde vem essa iluminação Chamada amor Eu só queria que você entendesse Que quando a gente precisa Que alguém fique A gente constrói até castelos Tenho de piedade, Satã Dessa doce miséria E do meu pecado inútil Derrama o teu olhar mais amoroso Sobre todos aqueles Que já tiveram amor Sem medo Sem nojo E por algum motivo Insano Ainda espera a volta dele Que o telefone toque Que as cartas cheguem Eu tenho me sentida Tão perdida Pelos dias afora E ninguém vê que eu estou morta E ninguém vê que eu estou morta Que coisas o cigarro queimou Lentos meus cabelos E eu que comecei a fumar Pra ficar com cara de Distraída O que virá depois Eu me sinto confortada Como se houvesse algo feito O futuro me espera Eu não sei o que eu gostaria que você me dissesse Dói 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 Ou Está tudo bem Está tudo bem Ou até mesmo Esquece Esquece Sabe que eu até de vez em quando Tenho mais pena de você Do que de mim E das minhas amigas fugidas A gente teve uma hora Que parecia que ia dar certo Sabe quando vai dar Pra você não é isso Mas eu vou ficar esperando ele Numa tarde cinzenta De inverno Então meus braços Não serão suficientes Para abraçar E a minha voz A minha voz vai querer dizer tantas Mas tantas coisas Que eu vou ficar um tempo enorme Só olhando Olhando e pensando Meu Deus Ah meu Deus Como você me dói Vez em quando Vem me leva de volta Ou sem volta de mim É que eu me acostumei a consumir Pessoas Igual se consomem cigarros Desculpa Mas eu não quero mais enganos E quantos ainda restam Na palma da minha mão Essa roda girando 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 Essa roda girando Girando Vamos ver quem roda nela A mocinha tem de casar O pó e a fim de grana Para comprar o seu carro Os casais De saco cheio Um do outro Mas segurando umas É isso aí Estar a cola da roda E não segurar nenhuma Feito eu Eu não seguro picas Nem é você que eu quero Eu quero mais É aquilo que eu não posso comprar Se eu quiser eu piro E imagino ele Uma capa de garbadine Chapéu molhado Barba de dois dias por fazer Cigarro no canto da boca Bem no ar Mas isso é filme ele não Viu Ele é de um jeito que eu nem sei Porque eu não vi Ele vai entrar por aquela porta E olhar no olho Sentar no meu baú Encostar o seu joelho quente Na minha coxa fria E dizer Vem comigo Ah É por ele que eu estou aqui Não por vocês Por outros iguais a vocês Pra ele me guardo Eu não quero realidade Eu quero magia Porque a vida Só é possível reinventada E eu não vou admitir Ser esquecida novamente Viu Eu não vou admitir Eu não vou admitir Sabe Eu sei que as coisas estão um pouco difíceis E eu sei que vocês também sabem Só que eu acho que nós estamos precisando Ser mais solidários uns com os outros Trocar estímulos Assim olha Eu queria te pedir Pra você não parar de remar Porque te ver remando Me dá uma puta vontade De não querer parar de remar Eu só queria que você desejasse alguma coisa Uma coisa com muita fé Igual a fé que a gente perdeu um dia Você me entendeu Eu sei que sim Eu sei que sim Que leve para longe da minha boca Este gosto podre de fracasso Este travo De derrota sem nobreza Vamos lá Eu vou esperar Alguém quer ajudar ela Alguém quer ajudar ela? Não tem jeito né companheira Nos perdemos no meio da estrada E nunca tivemos um mapa algum E a madrugada vai chegar Eu tenho um sonho Eu tenho um destino Fora da roda Montada na minha loucura A quem eu devo pedir na minha vida Que a felicidade se repita Eu vou ter que ser feliz Já vou Tchau Se você me encontrar no bar No jazz No man Eu vou estar ali procurando alguém Para ir dormir O que é mais provável Mas se eu tiver nos olhos Uma luz bonita Fica comigo E me faz feliz É que eu já me esqueci O que é verdade O que é verdade E o que é mentir Em volta de mim Porque apesar de tudo Eu penso sim Eu digo sim Eu quero sim Porque apesar de tudo Eu penso sim Eu digo sim Eu quero 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 sim